Escola Técnica Electra. Venha estudar com o ensino híbrido online e offline. Temos 7 unidades no Grande Rio com os principais cursos da área técnica. Dentre eles, eletrotécnica, eletrônica, edificações e muito mais. Contamos com mais de 100 mil alunos formados. É isso aí! E o início é imediato. Aproveite nossas condições especiais e estude com quem é líder há mais de 80 anos. Está esperando o quê? Matricule-se já!